Após a confirmação dos resultados a deputado estadual e federal, os candidatos eleitos foram às ruas de Pelotas para comemorar. Pelotas vai ter dois representantes na Assembleia Legislativa, e são eles, Fernando Marrone do Partido dos Trabalhadores e o vereador Luiz Henrique Viana do PSDB, que emocionado, agradeceu a confiança dos eleitores e afirmou que a Zona Sul volta a ter representatividade. Vitoriosa e assim, demonstrando a capacidade de fazer com que a nossa região volte a se desenvolver, volte a oferecer mais condições e melhores condições de vida para as pessoas. Nós caminhamos aí por praticamente toda a cidade, mais de 200 quilômetros caminhados e outros muitos rodados, e vimos, não apenas em Pelotas, mas em toda a região, como as pessoas estão ávidas por novidade. Uma novidade que vem de nova realidade, de novo, daquilo que se renova, daquilo que a cada dia pode fazer mais. O único deputado federal eleito de Pelotas é o vereador Daniel da TV, do PSDB, que teve mais de 74 mil votos. O parlamentar relembrou que a cidade não elegia um representante à Brasília há mais de 16 anos. Não é uma vitória do Daniel, não é uma vitória do meu partido, é uma vitória da cidade e da Zona Sul, é uma vitória da renovação da política. Depois de 16 anos, Pelotas volta a ter deputado federal. Mostramos que Pelotas pode. Uma campanha, para aqueles que não acreditavam, a gente sim, uma forma corpo a corpo. Mostramos que é possível sim fazer a diferença. Meu muito obrigado aos mais de 74 mil eleitores que confiaram. A prefeita Paula Mascarenhas também participou da festa de comemoração com os deputados Viana e Daniel. Segundo ela, a cidade de Pelotas está de parabéns por eleger dois deputados do PSDB. Ele destacou a votação expressiva do candidato Eduardo Leite a governador, que ficou em primeiro lugar e vai para a disputa do segundo turno. Pelotas faz história hoje colocando um candidato ao governo do estado no segundo turno, que depois de décadas, não se sabe quantas décadas, alguém que fez carreira política, que realmente viveu no interior do estado, está lá, candidato ao governo, com a confiança dos gaúchos, com uma proposta nova, corajosa, inovadora. E nós aqui em Pelotas agora, o PSDB de Pelotas, elegendo um deputado estadual, um deputado federal, da qualidade do Viana e do Daniel, que a gente conhece, que tem feito e trabalhado com coragem, também com compromisso com o interesse público.